O Contraplano está de volta e hoje eu recebo o jornalista Rodrigo Romero, que está nos contando sobre o processo de criação e gravação do documentário Alfredo Schurig, cidadão benemérito de Jacareí. Rodrigo, como que foi o processo de criação? Você que produziu, dirigiu? Então, a gente, o Elton deu essa sugestão, como eu falei no bloco anterior, e a partir daí eu comecei a pesquisar. Já tinha o contato de um jornalista bastante conhecido em São Paulo, que é o Celso Onzelte, que ele sabe bastante história do Corinthians, história dos clubes de São Paulo. Mandei um e-mail para ele contando que eu queria fazer esse documentário, o que ele achava, se ele poderia dar um depoimento. Ele topou. A gente agendou um dia para ir para São Paulo, daí a gente foi para São Paulo. Nisso, eu também entrei em contato com o Corinthians para ver se tinha um historiador oficial lá que pudesse também contribuir, com fotos, com depoimento, que é o Fernando Wanner, que aparece no documentário. Ele também topou. Então, a gente foi para São Paulo. O nosso documentário foi produzido em Jacareí e um pouco também em São Paulo. Com essas pessoas, o Celso Onzelte, o Fernando Wanner, aqui em Jacareí o Benedito Sérgio Lencioni e a Francisca Esquerma, que é a neta dele. São pessoas que contribuíram muito para o documentário. Falaram coisas que eu nem imaginava, como do cidadão benemérito, dos títulos de cidadão. Contribuíram com fotos. Eu pensava, eu tinha uma imaginação, um pensamento que existiria um vídeo do Alfredo Schurig, que eu tinha ouvido falar, eu tinha ouvido falar nisso faz... Quando eu tinha uns 20, 20 e poucos anos, alguém falou, não sei aonde, que existia um vídeo do Alfredo Schurig andando por Jacareí, na Praça Conte Frontin. Tentei achar esse vídeo, não consegui achar, nem sei quem tem. Mas foi um vídeo, assim, produzido, hein? Então, se alguém aí tiver um vídeo, manda para a TV Câmara Jacareí, por favor. Para a gente poder exibir isso aqui como complemento, como brinde para o documentário, né? E foi produzido, então, aqui em Jacareí, em São Paulo. A gente foi na sede do Corinthians. A gente conheceu o estádio novo lá para conversar com o historiador. E ele também deu informações bastante interessantes para a gente sobre a história do Alfredo Schurig. Ah, que legal. Foi gravado esse ano, né? Foi gravado esse ano, nos primeiros meses, janeiro, fevereiro, março, mais ou menos, a gente gravou. Teve que fazer uma filmagem depois para complementar na edição. Mas foi no comecinho do ano que a gente fez o documentário. Ah, que bacana. O Unzelte, ele é de Jacareí também? Não, o Unzelte é um jornalista que é nascido e radicado em São Paulo. Ele é bastante conhecido do pessoal do esporte, que ele participa do programa Cartão Verde na TV Cultura. Participa como comentarista de um canal a cabo, a ESPN Brasil. Eu já tinha esse e-mail dele numa época que eu estava fazendo faculdade, que eu precisei de uma informação, de um trabalho para fazer. Consegui o e-mail dele, ele me respondeu na época da faculdade. E quando eu soube que ia fazer esse trabalho sobre o Alfredo Schurig aqui para a TV Câmara, a primeira pessoa que eu pensei foi ele, porque ele, como conhece muito a história, publicou muitos livros sobre a história do Corinthians, sobre todos os jogos. Então, eu sabia que ele sabia muito sobre o Alfredo Schurig e teria muito para contribuir no documentário. Ah, legal. Eu perguntei porque teve um dia que eu estava pesquisando, né? E aí eu vi ele cantando o hino do Jacareí no ESPN, né? Ele é tão fã de futebol, da história de todos os times, que ele tinha um programa na ESPN Brasil chamado Loucos por Futebol, em que ele cantava o hino dos times que faziam aniversário naquela semana. Ah, tá. E quando o Jacareí Atlético Clube fez aniversário, acho que foi em 2010, 2011, ele falou no programa, ah, o Jacareí está fazendo 30 anos hoje, eu vou cantar aqui o hino do Jacareí. E ele cantou no programa da ESPN, o hino do Jacareí. Que legal. E esse é o quinto documentário produzido pela TV Câmara Jacareí? É o quinto documentário. Eu não participei dos dois primeiros, que eu não estava aqui ainda, que foi um sobre a Nossa Senhora Aparecida, a imagem da Nossa Senhora, que poderia ter sido encontrada em Jacareí, no Rio, aqui no Rio Paraíba. Um outro documentário que foi sobre a Revolução de 32, a equipe na época da Sônia Soluna, foi também para São Paulo entrevistar parentes, pessoas que participaram, ela conseguiu achar ex-soldados que estavam com quase 100 anos, fez entrevista com ex-soldados que participaram da Revolução de 32 e perderam a Revolução, porque São Paulo perdeu. Um outro documentário que eu já participei foi o do Alfredo Schurig, agora eu não lembro os outros dois, não lembro. Mas foi, assim que eu cheguei, eu lembro que eu fiz um, o ano passado eu fiz um outro e agora o do Alfredo Schurig. Legal. E você comentou agora, né, que ela conseguiu muitos dados, né? Para um jornalista você acha gratificante fazer documentário? É, sempre é gratificante, falta muitos documentários a serem feitos ainda, e sempre quando a gente vai fazer alguma coisa e a gente pesquisa para ver se acha determinada pessoa e a gente persiste vários meses tentando e telefona e manda e-mail e procura na internet, e a hora que a gente acha, aí é um... e a pessoa topa, né, porque a gente acha, aí a pessoa tem que topar participar, né? E aí é uma emoção muito grande, esse do documentário do Alfredo Schurig, quando eu soube que a esposa do músico que tocou no meu casamento era bisneta dele... Aí que foi dando mais vontade de fazer, né? O jornalista é muito curioso, né? Então, assim, se você poder contar uma história e ter um tempo para produzir uma história, é um prato cheiro, né? Porque as pessoas sempre têm história para contar. E em Jacareí, por exemplo, o Alfredo Schurig, a gente fez uma série, o ano passado, se não me engano, com um outro conhecedor da história da cidade, que é o Luiz José, e a gente fez vários programetes, alguns dos nomes das ruas da cidade, e um desses nomes era o Alfredo Schurig. E ele contava quem foi o Alfredo Schurig, contou quem foi o Conde Frontin, da praça, quem foi o Pompílio Mercadante. Então, quanto mais a gente puder enriquecer a história da cidade que a gente vive, sabendo quem são essas pessoas que, ou discretamente, ou não, ajudaram, contribuíram para a história da cidade, fazendo doações com uma importância bastante grande, em qualquer sentido que seja, o Alfredo Schurig ajudou desde a Santa Casa, que é a parte da saúde, até o futebol de Jacareí. Então, você vê, o que tem a ver a saúde com o futebol? Ele ajudou nessas duas pontas, sem cobrar nada. Então, saber isso enriquece muitas pessoas que morem em Jacareí. É legal levar o nome dele adiante também, não deixar a história dele morrer, né? Nunca, porque é um documento, né? A história do Alfredo Schurig é para ser contada, para ser avaliada, para ser pesquisada, tese sobre o Alfredo Schurig, se alguém for fazer. Isso é verdade. Tem que persistir nisso. E você acha que documentários, assim, são ricos de maneira didática para construir, para construir não, mas para colaborar com o aprendizado? Muito. Nesse caso, por exemplo, né? Se vocês puderem passar até nas escolas para falarem sobre a história da cidade, né? É, eu acho que a intenção até do Elton é distribuir esse vídeo, esse CD, DVD, para algumas escolas mostrarem para os alunos. Mas, por exemplo, na questão política, que o Alfredo Schurig tinha pavor de política. No documentário, o Bernadito Sérgio Lecione conta como é que se dava esse processo, que muitas pessoas não sabem, que até os anos 40, mais ou menos, algumas cidades do interior, Jacaré era uma delas, vivia num regime parlamentarista. Então, as pessoas votavam nos vereadores, sem candidatura oficial, a pessoa escolhia, ah, vou votar em você, viu, Schurig? Vou votar em você, porque você faz um trabalho bom, quero que você entre lá, vou votar em você. Votava, eleito os vereadores, eles próprios, 12 vereadores, eles elegiam o prefeito entre eles. E o prefeito ficava na sessão da Câmara, participava, todas as sessões estavam lá. Isso é muito importante, né? Então, para você ver que o Alfredo Schurig, mesmo rejeitando essa ideia de política, para a gente mostrar nesse documentário, como é que a cidade funcionava politicamente a 80 anos, a 70 anos, que é uma coisa muito diferente do que é hoje, porque hoje a gente tem a eleição dos vereadores, tem o prefeito, e para mostrar também como é que a cidade era politicamente. Quem eram as pessoas importantes da cidade nos anos 30, nos anos 40? O que elas faziam pela cidade? O Alfredo Schurig era uma pessoa de uma importância enorme para Jacareí. Se não fosse o Alfredo Schurig, eu tenho certeza que muitas coisas que hoje existem em Jacareí não tinham acontecido. Até mesmo a Santa Casa, né? A Santa Casa, o próprio campo do Ponte Preta, que depois desse campo a Ponte Preta fez outro, mas para começar, esse campo que o Alfredo Schurig doou dinheiro para fazer o estádio foi importante, porque senão a Ponte Preta não teria nem dinheiro. Então, são coisas que se ele não tivesse dado uma largada, a cidade não teria. E hoje em dia é tão difícil, né? Achar uma pessoa que aceite ajudar sem receber nada em troca, né? Então, a importância dele é mesmo muito grande, né? Foi a história que eu contei no outro bloco do fogo de artifício. O empresário estava devendo para ele um dinheiro, e ele falou, ó, não me paga, só me passa algum fogo de artifício para eu fazer essa festa lá no Corinthians. Na época, o Corinthians era um clube muito pobre ainda. Então, fazendo aquela pirotecnia dos fogos, você vê, ele conseguiu conquistar 300 sócios que pagavam ali mensalmente um dinheiro para o Corinthians. Engraçado. E, assim, como você comentou, né? Em caráter informativo, então, acho que às vezes nem só nas escolas, mas até os políticos, todo mundo deveria assistir, né? Para ter o contato e entender como funcionava antes, né? É, o Alfredo Schurig foi um exemplo de pessoa, né? Ele foi... tudo o que ele fez para ajudar a cidade, ele conseguiu ajudar no jeito dele. E depois, quando ele saiu da cidade para voltar para a terra dele, que era Rio Claro, continuou vindo para cá. Para quem conhece uma casa enorme que fica perto do Educa Mais São João, era a casa que ele vinha passar as férias de verão com a família, com os netos. Então, é uma pessoa que amou Jacareí, que fez residência aqui, que ajudou a cidade. Eu, no documentário, não consegui achar a informação de por que ele veio para cá. Não sei por que ele achou Jacareí no mapa e veio viver aqui. Ninguém sabe dizer o certo por que ele fez isso. Mas é uma pessoa que só contribuiu. Jacareí, a partir dos anos 20, anos 30, com a estada dele aqui, foi muito importante, porque desenvolveu demais. Olha que coisa, né? E qual que é a importância, né? Saindo um pouco do Alfredo Schurig, mas de documentário em geral, dos documentários serem veiculados na TV aberta? Porque é difícil da gente encontrar, né? O documentário é uma peça muito importante de informação, não só de cultura. A gente tem hoje vários documentaristas no Brasil muito famosos, mas que não tem espaço em TV aberta. A gente, uma vez ou outra, por exemplo, vê na TV Cultura, ou um documentário, mas não é sempre. Mas na TV aberta, sim. Eu cito aqui, por exemplo, um documentarista que morreu há pouco tempo atrás, o Eduardo Coutinho, que fez vários filmes muito importantes para o Brasil. Aquele filme Cabra Marcado para Morrer, que ele começou a fazer nos anos 60, teve que parar por conta da ditadura, e 20 anos depois, continuou o documentário com as mesmas pessoas, resgatou essas pessoas para a vida, porque a dona Elisabeth, que vivia refugiada, ela foi resgatada pelo Coutinho. O país não sabia o que tinha sido da viúva, daquele camponês que tinha sido assassinado. O Eduardo Coutinho e o Silvio Tendler também, um outro documentarista muito importante, que resgatou histórias de personalidades, como o Juscelino Kubitschek, Clóber Rocha, João Goulart. Mas hoje também com a internet, acho que a TV aberta não tem nem muita, entre aspas, nem muita importância assim, porque quem quiser assistir o documentário, pode ir na internet, que tem tudo lá, é um público específico, e a pessoa pode se interessar e ir direto procurar na internet, que tem tudo na internet hoje, né? Sim, é verdade. Até o documentário que a gente está falando aqui hoje, se as pessoas quiserem, elas podem procurar no YouTube também, da TV Câmara. Pode procurar no YouTube da TV Câmara, o documentário está no ar, no nosso canal, e podem assistir, compartilhar, falar para os amigos que são da cidade, que são de, se alguém tiver parente em Rio Claro também, para assistir em São Paulo. É, vamos compartilhando o vídeo aí. Já está disponível no YouTube, e roda na programação da TV em vários horários. Legal, e se você puder indicar um documentário, agora do seu gosto pessoal, não vale o que você produziu. Qual que você indicaria? Exatamente isso que eu falei agora há pouco, o Cabro Marcado para Morrer. Muita gente fez pesquisa, qual seria o documentário principal da história do Brasil, no século XX. E esse Cabro Marcado para Morrer, ganha de, sempre ganha de lavada. Porque é uma história impressionante, da vida de uma mulher, que teve que se esconder por conta da ditadura, e 20 anos depois, o Eduardo Coutinho foi até o norte, nordeste do Brasil, para ver se essa mulher estava viva, se estava morta, o que tinha acontecido com ela. E resgatou, não só a história dela, como mostrou para ela, onde é que estavam os filhos, que ela não tinha muitos filhos, que ela não sabia onde estava. E o Eduardo Coutinho conseguiu achar esses filhos, e mostrou para ela, seus filhos estão aqui. Então, para quem quiser assistir, esse documentário é muito marcante, muito impressionante. E tem uma crítica social muito grande também, né? Muito, muito grande também. Obrigada, Rodrigo. Muito sucesso para você agora, para os seus próximos projetos, muitos documentários que vão pela frente. Obrigado. E o Contraplano fica por aqui, eu espero que vocês tenham gostado do programa, e que assistam o documentário, para entenderem um pouquinho sobre a história da cidade de Jacareí. Um beijo e até a próxima. E o Contraplano fica por aqui,